E agora, mais do que nunca, o grandioso, mítico, galera, grandigão, meu louco, filho de Dona Vani, seu Alberto, eita, olha aí, grande garoto, grandigão, meu, e no lobigão. É muito bom, mano. Fala gritando o Faustano. Eita, olha aí, você não viu o som do estúdio dele? O som do estúdio do Faustano? Outro lado da aço? Duas vezes já quase arrebentou meu timpa. Para, é muito alto? Não, 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 vocês não estão entendendo. Não, eu nunca vi nada igual, nem balada, nem música eletrônica, chega aos tés do som do estúdio do Faustano, velho. Porque a voz dele fica lá no... Mas, meu irmão, é muito alto, dói, eu fui gravar o Dig Dog uma vez, cara, eu cocei meu ouvido umas 10 vezes. Sabe aquela que você grita e coça o ouvido assim? Juro, não, tô brincando. Eu não sei como é que aguenta. Mas ficam as caixas, aí fica ouvindo a voz dele? O retorno? É, fica o retorno. Alto, paca, mas você não tá ligado, mano. Você não tá ligado, querido. Caralho. Muito alto. Eu não sabia que... E eu sou brother dele, viu? Do Faustão. É? Sou muito brother. Faustão. Faustão, meu Deus. Eu não consigo nem... Todo mundo fala que o Faustão é zica. Zica total e um dos caras que mais me incentivar e me incentiva na carreira. Me chamou na casa dele quando eu saí do pânico. Marvio, vamos conversar, meu porra. Porra, porra. Você tem que ir pra Globo, meu. Você é um artista aí, meu porra. Tá ali todos aí? É. Não falou nada com nada e tá aí. Não, não, não. O Faustão é foda. Um dos caras que mais me ajuda na minha vida. Que foda, mano. Ter amizade do Faustão deve ser. É um cara muito querido, muito querido. Eu tô muito triste com a saída dele, né? Eu não acho que ele não deveria sair. Eu acho que o programa dele é um... É um marco, né? Agora, não sei, é um negócio muito louco, tem, né? Ding dong, galera. É, meu. Grande Tony Ramos. É o Antônio Rodrigues Bagunho. Eita, eita, grande, Fausto. Isso. Prazer muito grande estar aqui. Me custa pra entrar. Isso aí. Grande Neila Torraca. Delícia, Fausto. Está aqui no seu programa. Adoro, querido. Fofo demais. Maravilhoso.